A Blitz Urbana, projeto da Prefeitura de Caxias que será lançado no dia 1º de agosto, foi tema do programa Contraponto da Rádio Educativa Guanaré FM. Capitão Malheiros, secretário adjunto de Meio Ambiente e Defesa Civil, esteve no programa e explicou o que é a Blitz Urbana. Na realidade a lei criou um setor da infraestrutura, uma coordenação, que ficou sob a responsabilidade na nomenclatura pela nossa Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil. E vai ser uma constante, não é um programa, não é uma ação, é um órgão criado, é uma necessidade. Quem vem a Caxias e olha a Caxias, olha que cidade bonita, mas eu passei ali, que rua suja. A primeira coisa que vem à cabeça do visitante é, não há organização. Quando não há organização você joga a culpa na administração, que é muito fácil. Dentre as atribuições da coordenação e por consequência da Blitz Urbana, estão realizar a fiscalização integrada e controle referente às atividades relativas ao exercício do poder de polícia administrativo, especialmente no que diz respeito ao Código de Obras e Posturas, legislação do uso e parcelamento do solo urbano, plano diretor, legislação relativa ao meio ambiente e demais leis pertinentes. Então assim, como nós vamos, sei lá, um componente de cada secretaria, nós vamos fazer um alinhamento de escala por setor, por área da cidade, as mais afetadas, e chegou no local, identificou algo que precisa ser notificado, o fiscal que está no carro, ele vai fazer essa notificação preliminar, e na notificação tem um prazo de correção. O cidadão colocou o lixo lá onde não era para colocar, identificou o proprietário ou o dono do estabelecimento, ele é notificado e dado um prazo para ele retirar aquele lixo. Essa mesma equipe é a que vai voltar, 48 horas depois, para verificar se foi feito realmente. Se foi realmente. Informando também que nós temos um corpo jurídico que vai nos dar suporte, maravilhoso. A legalidade da coisa, até para a gente, aqui não está sendo feito nada aleatório, e muito menos nada ilegal. Foi criada uma lei para isso. A Blitz Urbana terá atuação permanente, e conta com a colaboração da população de Caxias, que é a grande beneficiada com o trabalho que terá início, pois a cidade tende a estar mais organizada, com medida que serão tomadas para ordenar o ambiente urbano da Princesa do Sertão. Cada pessoa que hoje ocupa o espaço público da cidade, precisará se responsabilizar pelo lixo gerado. Haverá sim o disciplinamento disso. Nós temos lá aqueles que são cadastrados, os camelôs, que vão para o camelô, o camelô, no caso, o shopping da gente, do povo, né? Mas a Blitz Urbana vai passar nesses locais, e nós vamos ter um termo de responsabilidade que eles vão assinar. E aí essa responsabilidade é, eu produzi o meu lixo vendendo o meu produto, ao final do expediente eu tenho que recolher aquele lixo, acondicioná-lo e deixar à disposição para a coleta, inclusive dos carros que coletam ali sábado e domingo, da Secretaria de Limpeza. Dentre os órgãos que integram a Blitz Urbana estão Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, Secretaria de Infraestrutura, com limpeza, transportes, obras e urbanismo, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Procuradoria do Município, Assessoria de Comunicação da Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI. Serviço Autônomo de Segurança Pública,